Bom dia gente, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para poder mostrar a você o novo cronograma que eu comecei hoje. Tônico de alho da gota dourada. Você coloca antes de lavar o cabelo no couro cabeludo e deixa agir por duas horas. Depois, shampoo anti-caspa da gota dourada. Você lava o couro cabeludo e deixa a espuma descer para os fios. E em terceiro lugar, colênio. Dentro do colênio você pode adicionar óleo de rícino e vitamina A. A de forte, por exemplo. Então você coloca no creme, chacoalha e usa em cada mecha dos seus cabelos e deixa agir por 30 minutos. Esse é o meu novo cronograma. Já sentiu como o meu cabelo está maior? Tônico de gengibre. Tônico de cravo da índia. E agora, esse tônico da gota dourada. Uma maravilha. Eu volto com mais novidades. Tchau.